Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na TV Câmara, se faz presente, público que nos ouve pela Rádio Câmara, que nos assiste pela TV Câmara, um bom dia a todos. Eu vou me manifestar inicialmente, aproveitando o doutor Francisco que está aqui, o doutor Francisco do sindicato. Doutor Francisco, eu vou falar para o senhor aqui, em nome de todos os servidores que aguardam uma manifestação, o projeto de lei que nós vamos apreciar daqui a pouco aqui na Câmara Municipal, eu conversei com a prefeita e a prefeita ajustou da seguinte forma, tão logo a Câmara Municipal aprove o projeto de lei do Fundeb ao pessoal do apoio da educação, a prefeita vai sancionar e publicar na primeira semana de janeiro. Por quê? Porque ela tem uma preocupação, uma precaução em relação à Lei 173, então assim ela vai fazer e assim ela vai proceder. Com qual o objetivo? Que tanto o pessoal do apoio quanto o pessoal do magistério vão receber o abono Fundeb até o dia 31 de janeiro de 2022. Tá bom? Então, esse é um esclarecimento, conversei com a prefeita e assim ficou alinhado. É uma boa notícia a todos. Eu gostaria de manifestar aqui a respeito das casas que foram entregues recentemente, lá próximo da Quinta da Belo Linda, em que eu estive presente e eu vi um comentário em determinado lugar, em que havia pessoas aproveitando da situação para promoção de campanha, de política. Você que falou isso aí, vai procurar outra pessoa para falar besteira. Eu fui lá, sabe por quê? Porque 461 casas que são entregues por uma construtora privada, porque esse é o modelo vigente no nosso país de construção de habitação hoje, não existe outro modelo mais. Não existe mais Coab, não tem mais o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é subsidiado pelo governo. Foi construído aqui 5.500 unidades no governo Rodrigo Agostinho. Acabou que é um projeto de habitação subsidiado pelo governo para pessoas carentes. Hoje, os programas de habitação social são esses, em que uma construtora, ela compra o terreno, ela tem um crédito junto à Caixa Econômica Federal, constrói o empreendimento, comercializa o empreendimento e o financiamento se dá entre Caixa Econômica Federal e mutuário. Não existe outro. Então, qual é o ganho, qual a finalidade de eu ir lá e me aproveitar da situação? Para com isso. Vai falar besteira para outro. O programa é de habitação social? Sim. Eu conversei com várias pessoas que conseguiram o seu imóvel lá, que estavam pagando aluguel, pagando 800, 700, quase mil reais de aluguel. Saem do aluguel, vão para uma casa, por meio de um financiamento? Que mal é nisso? Isso é um programa habitacional. O modelo que está implantado no país hoje é um modelo diferente do que nós vimos no passado. E outra, como não falar que é um programa de habitação social, se tem um subsídio do próprio governo do Estado de São Paulo, que é o Casa Paulista? Todas as pessoas que estavam lá foram contempladas com o cheque do governo do Estado de São Paulo para subsidiar o pagamento do imóvel. Poxa! Então, é esse o modelo que nós temos hoje. Se nós não tivermos construtoras, se nós não tivermos áreas disponíveis no município, não tem construção de habitação. Aliás, essa construção desse empreendimento só foi possível porque, na gestão passada, houve uma discussão ampla aqui na Câmara, nós tivemos que fazer uma expansão do perímetro urbano, porque aquela área lá era uma área rural. Para você construir habitação popular ou habitação, para transformar aquilo em uma área habitável, você precisa transformar aquilo em rural para urbano. E assim nós fizemos na gestão passada. Pois não, vereador? Perfeito, vereador. Parabéns pela fala. Inclusive, na sexta-feira que antecedeu essa entrega, estive em São Paulo, prefeita também, e nós encontramos o secretário adjunto de habitação, que é o Marangoni, o Maranoni, e é exatamente esse trabalho que o governo do Estado pode fazer. E eles colocaram à disposição. Se eventualmente tiver investidores querendo fazer esse trabalho na cidade, a secretaria está de portas abertas lá, só basta a prefeitura fazer uma interlocução, só isso. Sim, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário estadual da Habitação, nesse mesmo dia, e eu perguntei, até a vereadora Estela levantou aqui um assunto, recentemente, quando a prefeita apresentou aqui duas propostas de venda diária, ali próximo da Quinta da Bela Olinda, uma de 500 mil metros e outra de 250 mil metros, aquela de 250 mil metros quadrados, a prefeita retirou o projeto de lei aqui da casa, exatamente porque o governo do Estado já manifestou interesse na construção de moradias por meio do Casa Paulista. Então, ali nós teremos, naquela área da Quinta da Bela Olinda, ali próximo ao Distrito Industrial 4, uma outra construção de habitação social, obviamente que isso aí vai ser feito por uma empresa privada, por uma construtora privada, mas isso vai acontecer. Já a outra área de 500 mil metros, que ainda tramita um projeto de lei aqui nessa casa, e a vereadora Estela está aguardando informações para poder dar sequência ao seu parecer na Comissão de Economia, tão logo isso aconteça, isso vai ser colocado em votação aqui nessa casa, e o plenário vai decidir se a prefeita pode vender ou não pode vender. Que, aliás, pelo menos o que há ajustado é que é a venda dessa área, se acaso a Câmara deliberar e acontecer, aquela região da Quinta da Bela Olinda, que eu não sei qual foi o vereador hoje que mostrou aqui, acho que foi o Guilherme Berriel, mostrou as ruas esburacadas, pelo menos o compromisso da venda da área é exatamente para pavimentar a Quinta da Bela Olinda e revitalizar e pavimentar também o Distrito Industrial 4, porque o Distrito Industrial 4 hoje, quem vai lá não consegue nem adivinhar o que é aquilo, não é verdade? De tão abandonado que está. Vereadora Estela, por favor. Se me permite, vereador Meira, uma intervenção. Eu recebi, sim, uma resposta após quase 90 dias da prefeita Suelen Rousin, mas foi mais uma decepção. A resposta está incorreta, é uma resposta de, no máximo, seis linhas sobre as áreas. Há uma confusão na interpretação da assessoria jurídica da prefeita, porque as afetações dessa área e o programa com o governo do Estado envolve ambas as áreas e as afetações também. A justificativa dada pela prefeita nesta meia dúzia de linhas é insuficiente e mostra que a pressa em vender essa área talvez não obedeça aos interesses de prestigiar aquela região com infraestrutura, porque, no meu ponto de vista, não só é insuficiente a resposta dada, mas chega a ser realmente um demérito para quem pede a informação de forma precisa. Eu apontei os dados para que ela viesse com as respostas, depois de dialogar com pessoas na Secretaria de Estado de Habitação, depois de procurar informação do governo anterior, da secretária de Planejamento anterior. Então, a presidente, inclusive, da Associação de Moradores está na casa aqui hoje, visitando, conversou aqui com alguns vereadores há pouco, mas eu disse a ela que, da minha parte, enquanto todas as respostas não forem dadas do ponto de vista jurídico, político, administrativo e, sobretudo, do interesse da habitação de interesse social, dificilmente a gente poderá liberar com rapidez esse processo. Não, fica tranquila. Eu acho que a senhora tem todo o direito e a prerrogativa de manter o projeto em suas mãos até que a senhora tenha todas as informações necessárias. Uma hora isso vai acontecer e uma hora o plenário vai deliberar pelo sim ou pelo não. Eu acho que a senhora está no seu direito e eu não tiro qualquer razão nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, é o pouco tempo que me resta, vou ser bem rápido, eu quero agradecer aqui todos os vereadores que aqui compõem essa casa pelo trabalho. Eu sei que cada um aqui tem uma particularidade, cada um aqui vem de um nicho diferente, isso que é interessante, isso que é democracia, porque se nós fôssemos aqui 17 pessoas de uma mesma categoria profissional, teria um outro viés. Mas não, nós somos pessoas absolutamente diferentes, viemos de lugares diferentes, de bairros diferentes, de nichos diferentes, de comunidades diferentes, e essa pluralidade de pessoas que nós temos aqui, homens e mulheres, é o que enriquece e que fortalece, ao meu ver, a democracia no nosso país, no nosso município. Então, eu respeito a individualidade e a característica de cada um deles aqui, como, por exemplo, respeito muito bem, eu vou falar por ordem alfabética aqui, o Beto, que é uma pessoa que dificilmente se manifesta aqui, mas ele é uma pessoa bastante compreensiva e conversa e dialoga com os vereadores nos bastidores. Eu quero também a minha colega Chiara, que eu tive já a oportunidade de estar no segundo mandato com ela, uma pessoa com quem compartilho diversos tipos de informações, conversamos muito sobre diversos assuntos, estamos na comissão de educação, então, temos as nossas divergências, mas temos muito mais convergências do que divergências. O Edmilson Marinho, uma pessoa que eu passei a admirá-lo e a conhecer agora nessa legislatura, e fico muito feliz quando você me procurou recentemente, porque você se interessa em ter uma melhor formação e você agora falou assim, Meira, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero melhorar o meu conhecimento. Olha, fantástico, a sua fala para mim foi fundamental, então, eu percebo o quanto você é uma pessoa que se interessa pelos munícipes e tem um interesse ainda maior em melhorar a sua qualificação e melhorar a sua formação. Parabéns, viu, locadora? O pastor Edson Miguel, nós aprendemos muito com o senhor pela sua fala tranquila, pela sua fala serena. A vereadora Estela, divergimos e convergimos também em muitos assuntos, embora temos partidos absolutamente do extremos, mas em determinados assuntos nós sentamos para dialogar e conversar e respeito muito a sua opinião. O vereador Guilherme Berreal, já o conheço da legislatura passada, é o maior conhecedor de água do mundo, que eu conheço, então eu o respeito e com todo o respeito, viu, Guilherme? O doutor Segala é uma pessoa que eu me reservo aqui a faltar poucas palavras, mas o pouco que eu falo dele eu só tenho a enaltecer e agradecer o quanto nós aprendemos com ele. O vereador Júlio César, que agora é o primeiro mandato, mas nós temos uma coisa em comum, né, trabalhamos na polícia militar, você defende a causa animal, é uma pessoa com quem eu respeito e aprendo muito diariamente, tá bom, Júlio? O vereador Borgo, meu colega de partido, com quem eu divido e compartilho diversos tipos de informações e também temos algumas ações populares em comum, é um grande parceiro. O vereador Manuel Lozila, já da outra legislatura passada, o vereador calmo, tranquilo, fala de forma bastante sensata e também convergimos bastante em bastantes assuntos. O vereador Marcelo Afonso, né, trabalha muito pela cidade, o trabalho não para com ele, mas é uma pessoa que, apesar de a gente fazer as brincadeiras aqui, mas eu sei que é um batalhador e um incansável defensor dos munícipes. O vereador Marquinhos, nós já convivemos aí já há muitos anos, até mesmo antes da, antes da, da vida política, eu já o conhecia no meio da, do negócio, do entretenimento, e tenho o maior profundo respeito a ele, ao seu marido e a todas as suas pessoas que o cercam. O vereador Miltinho, César, o Miltinho, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo na legislatura passada e eu quero que seja bem-vindo o retorno seu aqui na casa e espero que a gente continue compartilhando muitos momentos. O vereador Serginho Brun, que está ausente, mas é um grande amigo, menino quieto, pacato, mas inteligente e uma pessoa amiga. E o vereador Bira, que é um servidor da casa, eu conheci como servidor da casa, hoje vereador, e não sabia dos seus dotes aí como evangélico, como uma pessoa que prega a palavra de Deus e espero continuar colaborando com o senhor. E o vereador Juninho Rodrigues, um garoto novo, um garoto que tem aí bastante vontade de trabalhar e eu espero que continue sendo assim. Muito obrigado a todos os senhores vereadores e as vereadoras e espero que a gente faça um 2022 bastante próspero aqui em prol da nossa cidade. Muito obrigado, senhor. Obrigado.